Capítulo 9 Marketing Multinível Faixa Preta Pronto? Muito bem! Eis aqui um arsenal de ideias que pode fazer uma diferença enorme para seu sucesso. Algumas dessas ideias são pequenas dicas e técnicas que usei com êxito no passado. Algumas são conceitos arrasadores que podem fazer toda a diferença do mundo na velocidade e na força que você tem para fazer sucesso neste ramo. Em resumo, a soma delas resulta em Marketing Multinível Faixa Preta. Primeiro, uma das dicas arrasadoras. Acompanhamento detalhado. Follow Truth. Acompanhamento. Follow Up e Follow Truth. Enfrentemos os fatos. Nenhuma ferramenta lhe será útil se você não fizer um acompanhamento detalhado junto à pessoa para quem você ader. O acompanhamento detalhado constitui o elemento mais importante que falta na maneira como as pessoas abordam este ramo de negócios. Quando trabalho com alguém que tem dificuldades em fazer sucesso, em 99 vezes de cada 100, o problema está em um acompanhamento inadequado. A maior parte do meu acompanhamento é feito por telefone. Daqui a pouco explico o porquê. Quero antes explicar como as coisas funcionam no acompanhamento por telefone. Quando se fala com alguém pela primeira vez, seja qual for a abordagem usada na conversação, o primeiro objetivo é estabelecer uma ligação, uma relação. Tudo bem até aqui? Então adivinhe qual o seu objetivo inicial quando você liga de novo para seu sócio em potencial reestabelecer a ligação. Antes de começar, certifique-se de que essa é a ocasião certa para falar. Você não precisa ser paranormal. Basta perguntar. Esta hora é boa para falar? Se não fizer isso, você pode ter uma conversa de 10 minutos com alguém que não está querendo conversar. O que disser cairá em ouvidos moucos. E ainda por cima vai incomodar a outra pessoa. É o jeito mais certo de ouvir um não, de modo que é bom verificar se o momento é adequado. Se não for, marque outra hora. Comece com oi, como vai? E descubra como a outra pessoa vai de fato. Se for alguém que você ainda não encontrou pessoalmente, ou alguém que acabou de conhecer e este é o segundo contato real, seria bom recapitular o que conversaram antes. Verifique então se a pessoa recebeu a informação que você mandou. É frequente os correios não entregarem os pacotes que a gente manda com a rapidez que se espera. Depois de saber se a pessoa recebeu o que você mandou e leu, ouviu ou assistiu, pergunte. Bom, e o que achou? O que achou interessante para você? E lá vamos nós. Por que uso o telefone? A razão pela qual prefiro fazer o acompanhamento pelo telefone é o posicionamento. É parecido com a estratégia de não posicionar minha oportunidade como uma venda. Conheço um livrinho cujo título inclui a seguinte frase. Seu trabalho e sua vida tornam-se uma única coisa. Este é o recado que quero passar com o meu jeito de fazer negócios. Network marketing pode ser feito nas horas livres pelo telefone. No passado, o network marketing implicava duas a cinco apresentações e uma ou duas reuniões por semana. Isso já acabou. Está extinto. Você precisa ser capaz de mostrar às pessoas de que modo este negócio se encaixa no ritmo normal de suas vidas. É isso que mostra a elas que pode ter o estilo de vida que estão procurando. As pessoas precisam ver que são capazes de entrar para o ramo de modo que me certifico de que o que eu faço parece extremamente duplicável. Para que as pessoas se vejam fazendo o mesmo. Esta é uma das razões pela qual trabalho pelo telefone. Além disso, o telefone causa menos confronto. É menos ameaçador. A maioria das pessoas não tem uma autoimagem muito forte. Elas carecem de autoestima. Não tem experiência em vendas igual a minha e não são capazes ou não estão preparadas ou dispostas a fazer uma apresentação formal corretamente, logo de cara. É por isso que uso os instrumentos de que já falamos. Qualquer um pode fazer o mesmo. E mais, é simples e fácil de duplicar. De modo que as pessoas que trabalham comigo podem fazer o mesmo com o pessoal delas e eles também e assim por diante. A abordagem das ferramentas e do telefone tem mais uma questão importante de posicionamento. Mostre a eles um negócio que faz o tempo render. Quanto tempo demora para entregar a alguém um livro, uma fita, cassete ou um vídeo? Minutos, certo? Muito bem. E quanto tempo leva para fazer uma apresentação formal para uma plateia sobre o seu negócio, produto, oportunidade, etc? 30 minutos, 45 minutos, uma hora ou mais? E quantas pessoas você acha que tem esse tempo todo? Não importa se você está falando com uma dona de casa ou com o executivo principal de uma grande corporação. Hoje em dia, ninguém tem mais tanto tempo livre. Portanto, quando você lhes mostra uma coisa que pode ser feita em minutos sem alterar o curso normal de suas vidas e que também pode ser acompanhado em minutos por telefone, é mais fácil que elas prestem atenção e também que se comprometam. Pense um pouco. Por qual abordagem de negócios você se sentiria mais atraído? Você quer gente bem-sucedida no seu negócio? Pessoas bem-sucedidas estão sempre ocupadas. O que mais falta às pessoas ocupadas e bem-sucedidas é tempo. Se você mostrar a elas o modo de obter as recompensas de uma carreira vitoriosa em Network Marketing, com o mínimo de tempo comprometido, suas probabilidades de fazer com que escutem sobem as nuvens. E eu estruturo 99% do meu tempo em torno do telefone. Na verdade, a maioria das pessoas que eu conheço estão ganhando quantias consideráveis nesse ramo. Trabalha com o telefone a maior parte do tempo. Você conhece o velho ditado? Não faça o que eu faço, faça o que eu digo. Bom, ele não funciona para tudo na vida, especialmente não para o Network Marketing. Não importa o que você diga ao seu pessoal, o provável é que todos façam o que vem você fazendo. Liderar pelo exemplo é fundamental neste ramo, porque as pessoas duplicam os seus esforços. Usar o telefone funciona. E não só funciona para mim, como é o exemplo que quero dar a todos os meus sócios na construção desse negócio. É claro que há momentos e lugares em que as reuniões cara a cara são apropriadas e produtivas. Este tipo de reunião é o melhor para as pessoas da sua área local ou se você vai a algum lugar fazer treinamento. Mas quando está se trabalhando de verdade, é mais prático as pessoas entrarem em contato com você e você com elas pelo telefone. Marcar encontros ou operar a atividade. Muitas pessoas aprenderam que o telefone deve ser usado apenas para marcar encontros. Não concordo. Por causa da minha formação de vendedor, antes de entrar para o Network Marketing, aprendi muita coisa sobre como fazer meu tempo render usando o telefone. Quando eu trabalhava com vendas, seguia todo o processo convencional. Marcava a hora, o que levava tempo. Depois passava, talvez, mais de meia hora indo de carro encontrar a pessoa. Passava mais ou menos uma hora com ele ou ela. Dirigia mais meia hora até o próximo encontro. Somando tudo, umas duas horas. Nesse mesmo período de tempo, eu podia, e posso, falar com umas oito pessoas pelo telefone. A diferença que o uso do telefone faz para a minha produtividade pessoal é fantástica. Uma das melhores ferramentas de telefone é usar o VivaVoz para reuniões locais. Quer o executivo principal da sua companhia e aquele super patrocinador rico e famoso da Upline participando da sua reunião? É só instalar um telefone em VivaVoz, sincronizar os relógios de todo mundo e pedir para que todos liguem ao mesmo tempo para falar com seu pessoal. Um passo pequeno para eles. Um grande salto para você e seu pessoal. Fiz muito isso com grupos de distribuição em todo o país e é fantástico. Funciona muito bem e cria uma impressão muito boa. Eles vieram mesmo telefonar para nós. Isso faz maravilhas para a autoestima do grupo que estiver na sala. Fiz muito bem e cria uma impressão muito boa.